Como professor, a internet é um componente importante para você na criação de materiais didáticos. Outros professores colocaram ótimos exemplos, imagens e textos online, que são muito úteis para você e que você também pode usar. Resumindo, você os baixa e os incorpora em seu novo material de aprendizagem. E é claro que você mesmo publica na internet para outras pessoas. Uma coisa boa? Sim, geralmente com apenas um problema sério, a lei de direitos autorais. Mesmo documentos aparentemente gratuitos na internet estão sujeitos a isto. De acordo com os regulamentos do respectivo país, mesmo na Europa, isto pode rapidamente tornar-se incontrolável, pois surge inevitavelmente a questão de saber qual a regulamentação do país que se aplica a si. Nos países de língua alemã, uma coisa seria clara. Mesmo materiais aparentemente acessíveis, gratuitamente estão sujeitos à proteção de direitos autorais e não podem ser usados sem informações adicionais. Se você não tiver nenhuma informação específica sobre o uso posterior, poderá usar apenas a opção de citação. Aqui, no entanto, a transferência é limitada ao cumprimento típico de citação. Em suma, será complicado e, em última análise, dispendioso, uma vez que são possíveis penas de prisão e multas. Uma forma de lidar com materiais de ensino e aprendizagem de uma forma juridicamente segura é através dos chamados recursos educativos abertos, grátis, livremente utilizável. Pode ser impresso e copiado. Em muitos casos, também pode ser alterado, ou seja, editável e, por último, mas não menos importante, pode ser publicado novamente. Além disso, alguns autores também entendem por aberto que se utiliza open source software, se utilizam padrões abertos e se apoiam também formas de aprendizagem aberta. Para que tudo isto seja possível, é necessária uma regulamentação adequada por parte das pessoas que criaram a obra. Mas para que isto não tenha sempre de ser regulamentado bilateralmente por escrito, existe a possibilidade de regulamentação geral para todos. Quem usa o recurso por meio de licença quer usar. Agora mencionei no início que cada país tem os seus próprios regulamentos legais e, mesmo na Europa, estamos longe de ter uma lei uniforme de direitos de autor. Portanto, são necessários contratos que permitam que os materiais sejam usados livremente. Esses contratos também são chamados de licenças. É um grande passo em frente que algumas pessoas tenham assumido esta tarefa de desenvolver licenças globalmente válidas que permitam o uso aberto. As licenças deste tipo, mais utilizadas em todo o mundo, são as licenças Creative Commons, com especial foco em documentos, textos, vídeos e também materiais de ensino e aprendizagem. Recursos educacionais abertos são recursos educacionais disponibilizados sob licenças abertas. Recursos de domínio público também estão incluídos. Em muitos países europeus, os recursos são do domínio público, se as pessoas que criaram a obra já morreram há muito tempo, geralmente mais de 70 anos. Os recursos educacionais abertos e as licenças abertas são, portanto, a resposta às rigorosas e diferentes regulamentações de direitos autorais, para que todos possam usar os recursos educacionais. Então, quais são os argumentos a favor dos recursos educacionais abertos? Eles são 100% gratuitos, são acessíveis gratuitamente e não há nenhum custo para usá-los. As licenças abertas deixam os termos de uso claros para todos. Recursos educacionais abertos podem ser facilmente criados e editados por muitos, incentivando novas formas de colaboração. Os recursos educacionais abertos geralmente são atuais, ou podem ser atualizados porque os ajustes podem ser feitos por qualquer pessoa. Os recursos educacionais abertos garantem oportunidades iguais, porque são acessíveis a todos e, portanto, também oferecem muitas outras oportunidades de desenvolvimento e inclusão. Os recursos educacionais abertos são geralmente inovadores e modernos, pois trabalham principalmente com novas tecnologias. Afinal, os recursos educacionais abertos podem ser diferentes. Um livro didático, uma apresentação, mas também uma imagem, um vídeo, um objeto de aprendizagem. Independentemente de serem tradicionalmente analógicos ou inovadoramente digitais, os recursos educativos abertos simplesmente não conhecem fronteiras.